Entenda qual a região mais afetada e os principais motivos dos temporais no sul do Brasil. O Vale do Taquari abrange 40 municípios da região central do estado do Rio Grande do Sul. Devido ao volume de chuva muito acima do normal e o solo encharcado, as águas dos rios menores correram para o Rio Taquari, que por vez subiu bruscamente de nível, causando assim as inundações das cidades às suas margens. Três fenômenos se somaram para que isso acontecesse. Ventos úmidos vindos da região da Amazônia, junto a uma forte frente fria presente no sul, mas uma área de alta pressão no centro do país bloquearam a passagem das nuvens, fazendo assim com que elas ficassem estacionadas na região, concentrando toda a sua precipitação na área. Isso faz parte do fenômeno El Nino. É verdade que muitas outras áreas foram afetadas, mas o Vale do Taquari tem uma característica que potencializou a tragédia. Cidades foram construídas em locais chamados planícies de inundação, que são áreas que se alagam naturalmente com o aumento dos níveis dos rios. Cidades como Mussum, Santa Tereza, Encantado, Roca Salles, Arroio do Meio e Lagiado são exemplos. É extremamente triste ver vidas sendo levadas por esta tragédia. Procure fontes de confiança para doar e ajudar quem está na região.